Essa aqui é a melhor pegadinha da história. Esse programa foi feito pra parecer um reality show normal, em que as pessoas moravam na mesma casa e competiam por um prêmio de 100 mil dólares. A única diferença é que todas essas pessoas eram atores contratados. Menos esse cara, o Matt. Tudo no programa era feito pra colocar ele em situações extremamente bizarras. Como esse triângulo amoroso com uma garota que ele gostava, que envolvia o apresentador do programa. Outra coisa que aconteceu foi que o Matt tinha fobia de pé. Então em todas as situações possíveis e imagináveis, eles mostravam o pé pra ele se sentir desconfortável. Quando o melhor amigo dele saiu do programa, ele começou a chorar e considerou sair do reality. E aí pra animar ele, eles fizeram essa luta de sumô, em que ele acabou nocauteando de verdade uma das atrizes e ela precisou ir pro hospital. A ideia inicial era fazer o Matt parecer um idiota, só que ele era uma pessoa tão legal que era impossível não gostar dele. E no final eles revelaram pro Matt que tudo aquilo era uma pegadinha. E a reação dele foi incrível. A reação dele foi incrível. O que? O que está acontecendo?